A frente parlamentar de acompanhamento do polo Gazlub, o antigo Comperj, realizou uma audiência pública nesta segunda-feira para debater a retomada da indústria naval de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Sinaval, instituição que representa os estaleiros instalados em diversas regiões do Brasil, foram mais de 60 mil empregos perdidos de 2014 até 2023, por conta da crise no setor. Para o subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, a área naval é muito importante para a geração de emprego e renda, fortalecendo a economia do estado. É fundamental, a nossa economia do Rio de Janeiro vem da economia do mar. Mais de 80% do petróleo produzido no Brasil sai do Rio de Janeiro, mais de 70% do gás produzido no Brasil sai do Rio de Janeiro. Ela é uma atividade altamente empregadora, em que a gente teve um ciclo baixo no passado e que estamos numa retomada de emprego, especialmente na indústria naval. Então o debate aqui foi muito importante, exatamente para poder mobilizar os atores, especialmente a Petrobras, que é quem faz grande parte das encomendas de construção de embarcações, de navios, para que a gente possa ter esse reaquecimento da indústria naval do Rio de Janeiro, em especial os estaleiros de Niterói, São Gonçalo, Londres do Reis, que tem uma vocação histórica e natural para o setor e que a gente não pode perder essa nova oportunidade que o Rio de Janeiro vai ter para receber essas encomendas. A deputada federal, Jandira Feghali, é vice-presidente da Frente Parlamentar Nacional em Defesa da Indústria Naval Brasileira, que no final do ano passado aprovou um relatório com uma série de propostas para fomentar o setor. A parlamentar destaca a necessidade do diálogo entre os governos estadual e federal e dos sindicatos dos trabalhadores da área. Eu acho que o principal desafio é a tomada de decisão política. A Frente Parlamentar Nacional tem no Rio um foco central por ser a maior infra de produção, a maior infra fabril, a maior infraestrutura de mão de obra qualificada e que sempre deu ao Brasil a grande produção de navios, de plataformas, inclusive de módulos da área nuclear, na Nuclep. Então, nesse momento, o que nós estamos querendo é a decisão política, uma posição única de governo, do governo Lula, que unifique a Petrobras, o BNDES e os seus ministérios para que, de fato, essa indústria seja retomada e a marinha mercante brasileira tenha nos seus navios a bandeira brasileira também. Trabalhadores presentes na audiência pública também exibiram faixas pedindo a valorização das atividades nacionais, ao invés da contratação de mão de obra estrangeira, completando que essa prática desemprega os marítimos e metalúrgicos brasileiros. A deputada Verônica Lima, coordenadora da Frente Parlamentar, alerta para os desafios para a retomada da indústria naval no estado do Rio de Janeiro. Como sugestão para o próximo encontro, a parlamentar pretende reunir os prefeitos de todas as cidades do Rio de Janeiro para dialogar sobre o tema. Ela reforçou que muitos investimentos serão realizados no estado com recursos do governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Serão cerca de 300 bilhões previstos para serem investidos aqui no estado do Rio de Janeiro através do novo PAC e boa parte desses recursos têm que estar voltados para a gente revitalizar essa indústria naval de petróleo e gás, retomar as obras do polo gás-lube e a gente poder gerar de novo um monte de obra e emprego nos nossos estaleiros aqui do estado do Rio de Janeiro. Próximo dia 15 a gente vai ter um ato dos movimentos sindicais organizados, reivindicando que a Petrobras assuma esse compromisso de contratar os estaleiros de bandeira nacional. A Frente Parlamentar Nacional e a nossa Frente Parlamentar querem organizar uma ampla reunião com um conjunto de prefeituras do estado do Rio de Janeiro, não só as prefeituras que são diretamente impactadas pela ausência desses empregos, mas as prefeituras de um modo geral, porque de um modo geral essa é uma cadeia produtiva muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Música 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 Música